Olá, ele soa como nós, afirmou o historiador David Duke, ex-líder do grupo racista norte-americano Ku Klux Klan. Ku Klux Klan é uma extrema direita, mas muito radical dos Estados Unidos e a frase foi endereçada a Jair Bolsonaro. A declaração foi ao ar em um programa de rádio dos Estados Unidos e foi resgatada pela BBC Brasil. A frase completa diria o seguinte, ele soa como nós e também é um candidato muito forte, é nacionalista, afirmou Duke. Duke ainda disse que Bolsonaro é totalmente descendente de europeu, que se parece com qualquer homem branco dos Estados Unidos e da Europa. Ele afirma também que Bolsonaro luta contra a criminalidade, principalmente nos bairros negros do Rio de Janeiro. Ligou os negros à violência, os negros à criminalidade. O grupo do historiador americano é conhecido por linchamentos, torturas e assassinatos a negros nos Estados Unidos desde a época da escravidão. Ele nega o holocausto e nega também que os nazistas tenham feito algum tipo de maldade e também segue fazendo essas maldades com relação a negros nos Estados Unidos. Eles ganharam muita força dentro da campanha de Donald Trump, que também é considerado de extrema direita, nacionalista. Ele só fez uma ressalva com Bolsonaro. Ele disse que Bolsonaro não pretende fazer qualquer tipo de, digamos, entre aspas, violência com relação aos judeus, com relação ao estádio de Israel. Será que é uma estratégia de Bolsonaro não mexer com os judeus? Por quê? Mas eles acreditam, e muita gente acredita que tem acompanhado durante o dia essa política, que Bolsonaro pretende aplicar no Brasil um Estado cristão. O que seria isso? Não tendo espaço para outras religiões no Brasil. E você, o que acha? Bolsonaro vai mesmo fazer isso? Vai impedir outras religiões no país, além dos cristãos? Ou não? Deixe seu recado, Bloco Social.